Eita menino, se ela não lhe não ouviam, já são teclas 5, vamos estilizado Está vendo aí, ela já tá falando, está aqui saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Sou seu esquema preferido Alguém Alguém Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Errado, mas seguro Gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, só que tá aqui do meu lado E o cara nem sonha, que ela vem me ver Atrás de prazer E a raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina se eu soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse Imagina se eu me descobri A marquinha que eu deixei de ver o cancote Chama minha pressão Ao vivo, ao vivo Ao vivo, garçom Agora caem as produções Vamos, olha pra Maria Ei, tá aqui Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só que tá aqui do meu lado E o cara nem sonha, que ela vem me ver Atrás de prazer E a raiva e o estresse E a raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se eu soubesse E sou eu que estou tirando o seu estresse E sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se eu me descobri A marquinha que eu deixei de ver o cancote Imagina se eu soubesse E sou eu que estou tirando o teu estresse Imagina se eu me descobri A marquinha que eu deixei de ver o cancote Olha, Silvão Chama na pressão Semarinho outro, 21 21 do Fancadão Quem é, quem é? É Jackson É Jackson É com esse Chama na porta Chama na porta Me dá um tempo pra pensar Ele tem uma coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre bandão é você Tenho receio de me envolver Eu tenho medo Aí já se arrocha Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Eu tô com medo de me entregar É pegada aí Pra cair as suas traduções Chama na porta, papai Me dá um tempo pra pensar Tenho que tomar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu estou passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O pobre bandão é você Tenho receio de me envolver Eu tenho medo É aí, show, pai Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo Chama na porta Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Tô com medo de me entregar Cê não me lembra de me entregar Cê não me lembra de me entregar Eu tô com medo de me entregar Já de santa e clãs João Zistos Zato Pela pegada, show Eu tô com medo de alguém me entregar Eu tô com medo de alguém me entregar E eu falo o nome dela que perde Um amigo com saudade do alvo entorno Logo eu me jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Logo virei dependente Desse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de guaguejada E ela não está lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baganceira Acorda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Chama na volta, papai! Ninguém fala o nome dela que perde Um amigo com saudade do alvo entorno Logo eu me jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Logo virei dependente Desse coração covarde E essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de guaguejada E ela não está lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de guaguejada E ela não está lá E ela não está lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de baganceira Acorda sem ninguém A pior parte é É saber que ela não vem Chama na volta, papai! Salmo Produções! Caia-se Produções! É show, pai! Quem é, quem é? É Jardim São Teclas! Chama na volta, papai! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro À meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito que a gente se amar Eu sei que você tava me olhando E me desejando Você já sabe, fica disfarçando Seu marido não roubar Você me sentava carente E depois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no sol para da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor É pra tocar no paredão Oh, 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 oh A noite eu aí encontro Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que tá me olhando E me desejando Você já sabe, fica disfarçando O seu marido não morra Você, você tava carente Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você perdeu a risada E quando der vontade Se sente saudade Você fica carente Quando cada gente se chama Que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você perdeu a risada Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Na rede armada No saldo da sala Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Marlim Baladeiros Gravando tudo Ainda é LS gravações não É show, pai Bom demais, Júnior Chama na volta, papai Chama na volta, papai Você vai deixar amor aberta Para o nosso encontro A meia-noite, tô aí, entrando Daquele jeito da gente se amar Eu sei que você tava me olhando E me desejando Você já sabe, fica disfarçando Seu marido não morra Você, você tava carente Ou já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no saldo da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro E na sua cama A gente faz amor É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão E na sua cama A gente faz amor E no saldo do chuveiro E na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, sente carente Vou ligar a gente, chama que eu vou No sapato da sala, na rede armada Vendo no banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou ligar a gente, chama que eu vou Na rede armada, no salário da sala Vendo no banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Arrembaladeiros, gravando tudo Ainda é, é L.S. gravações, não? É, é show, pai! Eita papá, chama na bota Ele já viu esse roxinho em teu pescoço E toda noite você sonha e fez o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peço, ele fecha os olhos Porque te ama, até gosta dele Mas você não ama E o que estava falando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu cheiro gostoso Seu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu cheiro gostoso Seu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem E toda noite eu sei que você tem E toda noite você sonha e fez o sol Ele não tem Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo teu sol Eu me fecho os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu cheiro gostoso Seu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem E o meu cheiro gostoso Seu amor, sapato, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem E toda noite eu sei que você tem Quem é, quem é? Quem é você tem O que adianta eu ver um cavalo, o que adianta eu ter um carro O que adianta te fazer ligar, se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade, até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade votar por cima Vota meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre se te ver na vaquina Vota meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Olha a pegada! Quem é, quem é? Nunca adianta eu ter um cavalo Nunca adianta eu ter um carrão Nunca adianta te fazer ligar Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade votar você é igual Vota meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, cê te vê na vaquejar Vota meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e você cavalo não cai Vota meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, cê te vê na vaquejar Vota meu amor, volta minha amada Eita, já que está gostando demais Eita, menino Olha a pegada LS Gravações, gravando tudo Chama na boca papá Eita, menino Eita, menino Ela é da beira mar e eu periferia Sou trabalhador e ela é batista Muito diferente, mas vai entender Ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudade Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, meu caixonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet E ela vai à loucura em cima do meu, meu caixonete Ela é da beira mar e eu periferia Sou trabalhador e ela é batista Tudo diferente, mas vai entender Ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, meu caixonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela vai à loucura em cima do meu, meu caixonete Quem é, quem é? Seja de som, não é classe Estrela é o Malvê, eu sou do nada Não existe os anúncios Olha a pegada, olha a batida Ao vivo Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou sozinho aqui Comprei uma sombraz pra nós dois tomar Tô se esperando aqui no bar Parcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Leitiza, Leitiza Aonde você vai com esse moto-taxista? Leitiza, Leitiza Só saio aqui no bar com você ou pra polícia Leitiza, Leitiza Aonde você vai com esse moto-taxista? Leitiza, Leitiza Só saio aqui no bar com você ou pra polícia Me iludi, falando que ia voltar Me deixou sozinho aqui Topei umas sombras pra nós dois tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia, só saio aqui no bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto taxista? Letícia, Letícia, só saio aqui no bar com você ou com a polícia Olha a pegada Fui amar quem não devia e agora estou aqui Tô soltando e estou chorando Sem ver com quem dormir Quanto mensagem desamir Nem atende e nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachazá vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Fui amar quem não devia e agora estou aqui Tô soltando e estou chorando Estou chorando Sem ver com quem dormir Quanto mensagem desamir Nem atende e nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachazá vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Quero que é Aos bicho Chora na bota papá Eu passelei a minha casa Em dezenta e sessenta meses E hoje ela foi embora Migo penso em um foguete Ela só me iludiu Levou meus cartão Tem que me avisar Que não ia prestar não Me apaixonei Pela periga E foi embora E acabou com minha vida Me apaixonei Pela deslamada E foi embora Deixou os boletos da casa Me apaixonei Pela rapariga E foi embora E acabou com minha vida Me apaixonei Pela deslamada Deixou os boletos da casa Só os boletos e mais nada Eu passelei a minha casa Me apaixonei Pela barriga Pela barriga E foi embora E acabou com minha vida Me apaixonei Pela deslamada Foi embora E deixou os boletos da casa Pela pegando E deixou os boletos da casa E deixou os boletos da casa Pela deslamada E deixou os boletos da casa Vamos sim, ó Vamos sim, ó Que a perna fica pampa A ter saudade Eu vou parar na sua cama Ó, mas já vou sem liga Que eu não tô rindo te encontrar Mas já vou sem liga Que eu não tô rindo te encontrar Mas já vou sem liga Que eu não tô rindo te encontrar Mas já vou sem liga Que eu não tô rindo te encontrar Mas não grito com mojo, mas com a cana Que não quero te ver nem ligar Eu digo que não volto nem a paz Que tu não vale nem um real E é só tu ligar pra mim, que eu não resisto E eu dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Com saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, baixar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, baixar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar, baixar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Música 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 Não dá, enquanto mais eu lago, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, me juro meu amor, só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas sei, sei que não consigo viver sem você No fim da minha vida eu posso me errar Eu preciso tanto desse teu amor Porque se você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez nós vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te cobrar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo que o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 A minha família A minha família vai me desatar E por mim aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você de vez de um cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Eu vim tirar você de vez de um cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma a sua mala Que eu vim tirar você de vez aqui E visca a sua roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desatar Eu tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você de vez de um cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você de vez de um cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Deixando você embora a maçã E amar no teu pescoço E agora o teu namorado Vai saber que você tem outro Alguém, o teu namorado Eu estou milagre Então eu vou ter uma mulher da minha vida Mas tem muito tempo e a gente está procurando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que vem E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava soadinha Se der a rocha e vai arrepiou Eu vou fechando o seu irmão Mas a minha marca no meu pescoço E agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou fechar você embora Mas a minha marca no meu pescoço E agora o teu namorado vai saber que você tem outro Eu vou fechar você Tem gente aí Mas eu me tudo escalo e pequenininho Ninguém vai ouvir Mas se você me permitir Fazer essa loucura nessa cama A gente faz amor baixinho pra não acordar vizinho Deixar que vem ligada que é pra te passar Faz amor E vem na cama e vai parar e a rovinha balançando E ninguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe acordar e a cama sacudir E gafetãs até que não é nada demais Amor gostoso é escondido Se a porta do seu pai Olha, pega Bora, caia, se produções Bora, salva, não, produção É, tem gente aí Mas eu me tudo escalo e pequenininho Ninguém vai ouvir Mas se você me permitir Fazer essa loucura nessa cama A gente faz amor baixinho pra não acordar vizinho Deixar que vem ligada que é pra te passar A gente faz amor e vem pra cá E vai pra lá e a novinha balançando E ninguém vai desconfiar Se a porta bater O cachorro latir Sua mãe acordar e a cama sacudir E gafetãs até que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Se a porta bater O cachorro latir Se a mãe acordar e a cama sacudir E gafetãs até que não é nada demais Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido Dos seus pais Quem é, quem é? É show papai Querido, eu sou papai Amor gostoso é escondido Todo amor gostoso é escondido